Querido fã da nossa categoria preferida, tudo bem com você? Em uma semana cheia de comoção pela nomeação de Lewis Hamilton como cidadão honorário brazuca, tivemos mais um GP disputado em Interlagos. A esperança da torcida brasileira era de uma grande corrida e na melhor das situações de uma vitória do novo herói local, Lewis Hamilton. Vem comigo saber como foi esse GP de São Paulo de 2022 da nossa categoria preferida. Vem comigo! Mas antes, é claro, te peço que se inscreva aqui no canal, dê um like no vídeo e ative as notificações. Então vem comigo! O fim de semana de Interlagos foi mais um daqueles com rodada tripla, incluindo treino classificatório, corrida sprint e corrida principal. E com relação ao treino classificatório para corrida sprint, vimos uma surpresa surreal, com Kevin Magnussen levando a Haas a uma surpreendente pole position. Max Verstappen foi o segundo no treino, seguido de George Russell, Lando Norris, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sérgio Pérez e Charles Leclerc. Pelas posições de largada, a expectativa era mesmo de uma excelente corrida sprint, assim como a do ano passado. E, novamente, os fãs tiveram uma sprint maravilhosa, pessoal! Magnussen surpreendeu e manteve a ponta Interlagos até o final da segunda volta, quando foi ultrapassado por Max Verstappen. Enquanto isso, Hamilton ia recuperando posições e Russell seguia com um ritmo bastante consistente. Na volta 4, Russell assumiu a segunda colocação após ultrapassar Magnussen e seguiu muito forte no ritmo de corrida na sprint. Na volta 6, foi a vez de Hamilton ultrapassar Magnussen e assumir a quarta posição. E seis voltas depois, começou uma interessantíssima disputa entre Max e Russell, que durou três voltas. O inglês da Mercedes conseguiu ultrapassar o holandês na volta 15 e não mais perdeu a ponta. Russell foi o vencedor da sprint. O honorário Brazuca Hamilton completou uma inesperada dobradinha na sprint. Ambos largariam nas duas primeiras posições na corrida principal e prometiam ótimas chances de uma vitória da Mercedes na temporada de 2022. Será que daria um dos dois? Na largada da corrida principal, as primeiras posições se iam antiveram e a corrida seguiu normal na primeira volta até a batida entre Mick Schumacher, Magnussen e Ricciardo, que provocou um safety car. O reinício da corrida se deu na volta 7. Russell manteve a ponta enquanto Hamilton e Verstappen tiveram uma colisão durante uma disputa pela segunda posição. E outra colisão na mesma volta levou a uma batida de Leclerc. Max teve que ir aos boxes para trocar a asa dianteira e caiu para a 17ª posição, enquanto Leclerc também teve que ir aos boxes e voltou nas últimas posições. O vício de Leclerc ficava cada vez mais distante. As chances de uma primeira vitória de Russell na carreira e Interlagos ficavam bastante concretas a partir dali. Hamilton também fazia ótima corrida, considerando as circunstâncias da corrida para ele. Na 15ª volta era 4º colocado. Russell foi aos boxes na volta 25 e colocou pneus médios. A corrida seguia normal e praticamente apenas uma chuva poderia ameaçar a primeira vitória de Russell. Na volta 29 foi a vez de Hamilton parar e foi para a mesma estratégia de Russell. Após a volta 29, o primeiro fato relevante foi a ultrapassagem de Hamilton em cima de Pérez pela segunda posição na volta 45. Na volta 49, Hamilton parou novamente para pneus macios e Russell seguiu a mesma estratégia na volta seguinte. O abandono de Lando Norris na volta 53 levou a mais um safety car e uma possibilidade de vitória também para o honorário Brazuca. Mas como será que seriam as voltas finais dessa corrida? Na volta 59, a corrida recomeçou e as duas posições da frente se mantiveram enquanto Leclerc ultrapassou Pérez e se recolocou novamente pela disputa pelo vice. Com relação aos protagonistas da corrida da Mercedes, as posições se mantiveram e George Russell venceu a primeira corrida em sua carreira. Ele é o quarto piloto da história a ter uma primeira vitória no Brasil, se juntando a José Carlos Patti, Giancarlo Fisichella e René Arnoux. Russell, no entanto, se confirmar o que sugere seu grande talento, deverá se tornar o primeiro piloto campeão da história a ter uma primeira vitória no Brasil, pessoal. É isso aí, meu amigo! Espero que você tenha curtido esse vídeo, essa corrida. E se você for novo por aqui, de pés novamente, que se inscreva no canal, dê um like no vídeo e ative as notificações. Abraço forte, pessoal, e até Abu Dhabi! E aí